Olá, interrompemos a programação da TV Brasil para trazer informações a você que nos acompanha sobre a 16ª Cúpula do G20 em Roma, na Itália, que conta com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Neste domingo, os líderes mundiais falam sobre mudanças climáticas, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. O evento começou neste sábado e reúne dezenas de líderes mundiais na capital italiana. No primeiro dia, eles discutiram a economia, a saúde no mundo e os principais temas foram vacinas e a recuperação pós-pandemia. Este ano, o Encontro de Cúpula conta com a participação, além do presidente Bolsonaro, de líderes como Boris Johnson, da Grã-Bretanha, Joe Biden, dos Estados Unidos e Angela Merkel, da Alemanha. Outras nações foram convidadas a participar dos debates. Espanha, Holanda, Singapura, Brunei, Congo e Ruanda. Mas não compareceram os presidentes Vladimir Putin, da Rússia e Xi Jinping, da China, que enviaram representantes. Mais detalhes da participação do presidente Jair Bolsonaro na Cúpula do G20, grupo que concentra as principais economias do mundo, você acompanha amanhã no Brasil em Dia, a partir das 8 da manhã e também pelas nossas redes sociais. Um ótimo domingo e continue com a programação da TV Brasil. Até mais!